Olá, estamos de volta para mais uma aula de Química nesse programa Aprender e Estudar em Casa. Sou o professor Herberto Moreno e hoje venho aqui para dar continuidade dos estudos dos hidrocarbonetos, mas hoje vamos mudar um pouco de tema. Antes disto, nós vamos falar das propriedades físicas dos alcanos, dos alcenos e dos alcinos, algumas aplicações e passar para os hidrocarbonetos aromáticos. E também vamos fazer uma pequena referência aos derivados halogenados dos hidrocarbonetos. Certo? Vamos lá! Vamos falar das propriedades físicas dos alcanos. São praticamente insolúveis em água, são menos densos que a água, pontos de fusão e de ebulição dos alcanos geralmente aumentam com o peso molecular e com o comprimento da cadeia carbónica principal. Em condições normais, do CH4 até C4H10, alcanos são gasosos. Do C5H12 até C17H36, eles são líquidos. E depois de C18H38, eles são sólidos. As moléculas de alcanos podem ligar-se entre si por forças de Van der Waals. Estas forças tornam-se mais intensas à medida que o tamanho das moléculas aumenta. Algumas aplicações dos alcanos. Os alcanos são hidrocarbonetos saturados, daí as suas aplicações são limitadas. Muitos alcanos são utilizados como fonte de combustíveis. Mais à frente vocês vão entender isto. Propriedades físicas dos alcenos. A temperatura de fusão e de ebulição aumenta à medida que aumenta o número de átomos de carbono na cadeia linear. Quanto mais ramificada for a cadeia carbonada, para hidrocarbonetos de igual fórmula molecular, mais baixa é a temperatura de ebulição. São solúveis em solventes apolares, são menos densos que a água, até 4 carbonos, gases à temperatura ambiente, entre 5 e 17 carbonos. São líquidos à temperatura ambiente e acima de 17 átomos de carbono são sólidos. Algumas aplicações dos alcenos. O etileno, que é um dos alcenos, é usado na produção dos polímeros plásticos, na produção do álcool etílico e muitas vezes é utilizado como agente responsável pelo amadurecimento de frutas. Vamos conhecer as propriedades físicas dos alcenos. A temperatura de fusão e de ebulição aumenta à medida que aumenta o número de átomos de carbono na cadeia linear. Quanto mais ramificada for a cadeia carbonada, para hidrocarbonetos de igual fórmula molecular, mais baixa é a temperatura de ebulição e fusão, são insolúveis em água, mais solúveis em solventes orgânicos apolares. Como sabem, a água é polar. Por isso, é insolúvel ou praticamente insolúvel em água. São menos densos que a água, até 4 carbonos são gases à temperatura ambiente, entre 5 e 15 carbonos são líquidos e acima de 15 carbonos são sólidos. Algumas aplicações dos alcenos. Os alcenos são usados em grande escala na fabricação de brachas sintéticas, plásticos como PVC e PVA e ainda de fios testes para a produção de tecidos. Agora, vamos falar dos hidrocarbonetos aromáticos. Até então, nós estávamos a falar dos hidrocarbonetos alifáticos. Tínhamos visto a diferença entre esses dois. O que são hidrocarbonetos aromáticos? São hidrocarbonetos que possuem como estrutura base o anel benzênico. Não tendo isto, são hidrocarbonetos alifáticos. Benzeno de fórmula molecular C6, H6, tem três possíveis fórmulas estruturais. Nós temos aqui que evidencia carbono e hidrogênio, primeiro esquema, mas logo a seguir nós podemos ver que hidrogênio e carbono não estão aparecendo, certo? Mas não significa que não estão aí. E, por último, as ligações múltiplas aparecem como se fossem um anel, porque o benzeno apresenta estrutura ressonante. Podemos representar desta forma. Ok? Versões diferentes da forma estrutural do benzeno. Se o benzeno tiver apenas dois radicais iguais, o carbono onde um deles está ligado receberá automaticamente o número 1. Tendo radicais iguais, então o carbono onde um deles estiver ligado logo vai receber o número 1. Os outros carbonos do ciclo serão numerados de forma que os números, os menores números possíveis, sejam dados ao carbono ligado a outro radical. E temos aqui um pequeno exemplo. Pela estrutura que nós temos aqui, nós temos dois radicais metílios. Então, neste caso, o nome fica 1,3-dimetilbenzeno. E vamos ver como é que foi feita a numeração. Numeração da cadeia de 1,3-dimetilbenzeno. O carbono onde um dos radicais metil está ligado recebe o número 1. Neste caso, podemos ver logo acima o número 1. E os outros carbonos do ciclo serão numerados no sentido horário. Neste caso, de forma que os menores números possíveis sejam dados ao carbono ligado a outro radical. Então, neste caso, no sentido horário, logo no carbono 3 teremos o outro radical. Se o benzeno apresentasse dois ou mais radicais diferentes, o carbono que estivesse ligado ao radical que é escrito primeiro na ordem alfabética receberia o número 1. A ordem alfabética aqui é importante. Certo? Os outros carbonos do ciclo seriam numerados de forma que os menores números possíveis fossem dados ao carbono ligado aos outros radicais. E temos este exemplo. Nós podemos ver que a estrutura mostra radical metilo lá em cima, mas nós temos também radical etilo. Como é, vem antes de M, então é onde temos o radical etilo e que vai ficar como sendo o carbono 1. Certo? Vamos ver a numeração. A numeração da cadeia de 1-etil-3-metil-benzeno. Como o etil é escrito primeiro na ordem alfabética, o carbono a que está ligado recebe o número 1. Para proporcionar o menor número possível para o carbono do radical metil, devemos seguir a numeração, neste caso, no sentido anti-horário. Agora, em compostos aromáticos, quando houver dois grupos orgânicos ligados ao anel aromático e estes estiverem nas posições 1 e 2, 1 e 3 ou 1 e 4, podemos trocar as posições 1-2, 1-3 ou 1-4 pelas palavras orto-meta-para. Certo? Vamos ver aqui exemplos. Primeira figura, podemos ver que a distância entre estes dois radicais é de 1 carbono para carbono 2. Então, aqui nós podemos dizer isto de 1-2-dimetil-benzeno ou então, orto que substitui 1-2 fica orto-dimetil-benzeno. A outra figura é 1-3-dimetil-benzeno ou então, metadimetil-benzeno. 1-4-dimetil-benzeno, podemos substituir para para-dimetil-benzeno. Certo? Naftaleno. O naftaleno apresenta dois carbonos em posições verticais superiores. Estamos a falar disto, de forma estrutural de naftaleno. Setas azuis. Ok? E dois carbonos em posições verticais inferiores, como podem ver, setas vermelhas. A numeração dos seus carbonos sempre deve ser iniciada por um desses carbonos. Certo? O restante da cadeia deve ser numerada de forma a proporcionar o menor número possível aos carbonos dos outros radicais. OBS, os dois carbonos centrais, podemos identificar através de setas verdes, do naftaleno, nunca são numerados. Certo? Vamos lá. Um detalhe importante é o de que a numeração deve sempre seguir o ciclo que possui o carbono onde iniciamos. ou seja, se iniciamos a numeração no carbono superior à direita, devemos prosseguir no sentido horário. Certo? Iniciando aqui, estamos neste anel, não faz sentido vir no sentido anti-horário. Por quê? Porque senão vamos para outro anel e só depois voltar novamente ao anel inicial. Por isso que, se estivermos aqui, vamos no sentido horário, preenchendo esse anel e só depois o outro anel. E também, se tivéssemos iniciado aqui em 8, deveríamos prosseguir no sentido anti-horário, neste caso. Ok? Naftaleno numerado no sentido horário. Se iniciarmos a numeração no carbono inferior à direita, carbono inferior à direita, devemos prosseguir no sentido anti-horário agora, para podermos preencher todos os carbonos deste anel e só depois passar para os outros átomos de carbono do outro anel. Ok? Então, temos aqui naftaleno numerado no sentido anti-horário. Exemplo, nós temos aqui 1,7-dimetil-naftaleno. Por que nós temos esta numeração? Numeração da cadeia de 1,7-dimetil-naftaleno. Devemos iniciar a numeração a partir do carbono vertical superior à direita e seguir no sentido horário, já que o outro metil encontra-se à esquerda da estrutura. Certo? seguindo no sentido horário, nós vamos chegar ao outro radical metilo que está no carbono 7. Por isso, o nome 1,7-dimetil-naftaleno. Temos antraceno. Antraceno e fenantreno ramificados. Ok? Antraceno fenantreno e fenantreno quando apresentam um ou mais radicais devem ser numerados a partir do mesmo princípio aplicado ao naftaleno. Porém, a numeração sempre deve começar por um dos aromáticos anéis benzênicos localizados nas extremidades mais próximas das ramificações. temos este exemplo. Ok? Então, 2,10-dimetil-antraceno. Fórmula estrutural de 2,10-dimetil-antraceno é o que nós temos. Vejam o início da contagem onde é que está e vamos analisar o porquê do número 10 neste ponto aí. A numeração começa no carbono superior do aromático à direita e prossegue no sentido horário para que as ramificações recebam o menor número possível. Os carbonos setas azuis que unem as estruturas não são numerados, sobrando apenas 4 carbonos nos aromáticos das extremidades e 2 localizados no centro. O aromático localizado no centro só receberá numeração em seus carbonos número 10 a 9 e 10 depois que os carbonos das extremidades estiverem sido numerados. Dessa forma temos um radical metil no carbono 2 e outro radical metil no carbono 10. Assim, o nome da estrutura é 2,10 de metil antraceno. Ok? Aí nós temos a fórmula estrutural de fenantreno. Ok? As regras já vimos de como é que nós devemos fazer a contagem. Ok? Agora nós vamos falar de quê? De derivados halogenados dos hidrocarbonetos. Halogenados. Esse nome quer dizer qualquer coisa. Ok? Os halogênios do grupo 17 na tabela periódica. Nestes compostos um ou mais átomos de hidrogênios estão substituídos por halogênios. Temos aqui um exemplo triclorometano. Vejam que nós temos aqui CH e CL entre parênteses de índice 3. Significa que este átomo de carbono está rodeado por um só átomo de hidrogênio e três átomos de cloro. Por isso o nome tricloro. Ok? Tricloro metano. E estes halogênios que nós estamos a falar são essencialmente flúor, cloro, bromo e iodo. Estes aí que vocês poderão encontrar substituindo ou tomando lugar de hidrogênio nos hidrocarbonetos. hidrocarbonetos. Ok? Então agora eu vou deixar aqui uma pequena tarefa de casa. Certo? Consideremos o seguinte composto. Podem ver que nós temos um anel com uma estrutura base e à volta desse anel nós temos substituintes radicais de diferentes formas. Ok? Agora como é que fica a sua nomenclatura de forma perfeita? Sua nomenclatura correta é nós podemos ler esta estrutura nós temos opções e vamos escolher a mais certa possível. 1,2-etil-3-propilbenzeno 1,2-etil-3-propilbenzeno vejam isto 1,2-dimetil-3-propilbenzeno 1,1-propil-2-3-dimetilbenzeno O que significa orta ok? metil M meta ok? orta metil metapropilbenzeno ok? M dimetil O propilbenzeno qual é o nome correto que nós temos para esta estrutura? certo? Fica como tarefa de casa Ok? Vamos recordar o que nós vimos hoje Nós falamos de quê? Das propriedades físicas dos alcanos alcenos e alcinos e algumas aplicações certo? Mas podem observar que nas propriedades físicas são basicamente iguais semelhantes têm pequenas diferenças Se repararem bem nós temos que esses quase todos são insolúveis em água e quase todos flutuam em água Ok? Então temos propriedades semelhantes certo? E as aplicações? Se observarem nos tubos de plásticos que nós temos por aí vocês poderão notar algo que nós falamos hoje PVC por exemplo a partir agora vocês vão ficar atentos e temos o que? Falamos de aromáticos os hidrocarbonetos aromáticos que já conhecíamos a diferença entre aromáticos e alifáticos para aromáticos temos que ter anel benzênico já vimos a sua estrutura nós temos três formas diferentes de representar o anel benzênico certo? Vejam bem e recapitulem sempre que precisarem para poderem consolidar até mais ok chegamos mais uma vez ao fim da nossa aula eu espero vocês na próxima aula se Deus quiser ok até lá fiquem bem tchau